Mais de 1.380 candidatos alteraram a autodeclaração de raça. Pode rodar. Mais de 1.380 candidatos que concorreram às eleições de 2018 alteraram a autodeclaração de raça para disputar o pleito eleitoral neste ano. A informação é do levantamento feito com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. A análise comparou informações de candidatos em 2018 e 2022. De acordo com o levantamento, 1.388 candidatos mudaram a declaração de raça de uma eleição para outra. A mudança que mais ocorreu foi a de candidatos que se declararam brancos e agora se candidataram como pardos. 547 políticos. Já a segunda maior mudança registrada foi a de candidatos que se autodeclararam pardos. E agora consta como brancos, como 400 no total. Em terceiro está de 213 candidatos que se cadastraram como pardos para 2018 e para 2022 se autodeclararam como pretos. Entre os candidatos que se declararam brancos em 2018, foram os que alteraram para os pardos. 31 passaram a se declarar pretos. 6 para amarelo e 4 para indígenas. Ainda segundo o levantamento, 46 candidatos alteraram a autodeclaração de raça para não informado. Desses, 29 eram brancos, 19 eram pardos e um era indígena. Outros, 4.969 candidatos, mantiveram a mesma declaração de um pleito eleitoral para o outro. Muito bem, Herbert Lins, você chegou a comentar com a gente hoje antes do programa que isso seria uma estratégia financeira. Explica. A gente que estuda os partidos políticos no Brasil, e eu, inclusive, na minha dissertação do mestrado, um capítulo inteiro eu dediquei a análise da formação dos partidos, a gente percebe que isso é uma manobra dos partidos, tinha uma orientação interna no sentido de dobrar o fundo partidário por conta da questão da designação de cor. O pardo e o preto, a contribuição do fundo partidário é dobrada, segundo a nova legislação. Então, é preciso ficar atento, além do eleitor agora ter que ficar atento às propostas, vai ter que ficar atento à divulgação da candidatura, como está registrado no TSE, e à cor do candidato. Muito bem. Ricardo Frota, sua opinião sobre esse tema. Então, Cícero, como bem falou o Herbert, isso daí vai refletir na questão do fundo. E, por incrível que pareça, esse é o aumento, a gente está falando aí de 49,7%. Quase metade dos candidatos se declaram negros ou pardos. Então, assim, foi um número mais expressivo da história. Merece um brinde aqui com o nosso telespectador, porque o Ricardo Frota, entendendo e apoiando o que o professor Herbert falou, a gente tem que comemorar. Cujui, e aí? Eu queria dar uma olhada mais serena nos números, porque a primeira mudança foi de pardo para preto, que foi a mudança. A segunda maior foi de pardo para branco, que não tem vantagem. Então, esse dado da segunda maior mudança, que foi dado aí, me parece que não é explicado, assim, de chofre. Como eu não conheço os números, não vi a amostragem, eu acho um pouco precipitado fazer o julgamento que o Herbert e o Ricardo fizeram assim. Não estou dizendo que estão errados, que pode ser que, a partir do estudo dos dados, a gente chegue a essa conclusão. É claro que o aumento do fundo para candidatos para pretos e pardos tem uma relevância aí, mas não sei se a conclusão definitiva seria essa. E parece, Cujui, também, que reflete na questão do tempo da propaganda eleitoral. Eu teria que dar uma olhada nisso aí. Por isso que eu digo que é preciso olhar com carinho a situação e os números foram colocados. Eu não me atreveria a crivar, dizer, é por isso, é por aquilo. Há alguns elementos aí que não estão claros para mim. Muito bem. Zezinho, você também parece que entende que isso aí é mirando o fundo eleitoral, não é? Com certeza, olha, esse fundo eleitoral milionário, mulher, negra, índia, pardo, tem um fundo eleitoral dobrado. Então, se for um pouquinho moreninho, vai colocar negro, vai colocar pardo. E passa, porque a probabilidade de você ter mais fundo eleitoral é um tapetão, virou o seguinte, a farra milionária do fundo eleitoral. Até isso está tendo esse artifício. A gente coloca essa matéria para a gente ver o que é que estão fazendo com o fundo eleitoral. Até usando candidatos laranjas, que a gente tem que trazer essa semana de novo. Nós temos que bater toda semana. Candidato laranja tem que ser banido do processo eleitoral. Não dá. Não dá ser candidato só para o fundo. Tem pessoas que não querem desistir. Eu cheguei para uma pessoa hoje, pô, vamos desistir. Não, eu estou esperando o fundo. O outro, eu quero fundo eleitoral, porque eu tenho que comprar. O que foi que ele falou ontem de noite para mim? Eu preciso investir no meu negócio. Está desse jeito. Isso virou uma brincadeira. Estou levando. Não tem, agora não adianta. Cujui diz que o TRE tem mecanismo de fiscalização. Olha, Cujui, eu vou pagar para ver. Espera, olha, o TRE de Rondônia é sério. Tem feito um grande trabalho nas eleições. Mas para fiscalizar dinheiro de candidato laranja, de pessoas, da coparda, de mulheres índias, não tem. Ramon, o que a gente vai ver desse pleito aí, com essa quantidade de dinheiro que está vindo, todo mundo está na expectativa. É dia 25. Dia 25 está oriçando. Não, o Pix começou a cair hoje, viu? Não, ainda não. Olha. Não. Foi formações. É formações. Caiu sim, já. Quem caiu sim? Já, muitos partidos já receberam. Você falou isso a semana passada, né? Já, meu amigo. A semana passada. Não receberam o teu, mas o teu partido não receberam, não. Não, não deu partido, rapaz. Eu queria me oferecer, ele foi um milhão e duzentos para ser candidato, eu não fui, para estar aqui, na televisão. Alguns dias eu vou ficar ausente. Zé, eu acho que isso que você coloca ali é importante ser colocado. Nós temos uma quantidade de candidatos aí por causa do fundo, agora é preciso que se diga o seguinte, é preciso que os mecanismos de controle e acompanhamento comecem a agir. E aí tem um mecanismo interno, que não é do Ministério Público e nem da Justiça Eleitoral, mas que é o mecanismo dos candidatos e dos partidos denunciarem os adversários que, eventualmente, estejam cometendo isso. É preciso que se avalie isso com muito cuidado. É a primeira eleição que nós temos com esse fundo desse tamanho. E esse fundo, eu volto a afirmar, não é porque você tem a gente utilizando o fundo de maneira indevida que a existência de um fundo público de financiamento eleitoral seja ruim. Muito pelo contrário, ele é importante para a manutenção da democracia, agora ele precisa sim ser aprimorado. Eu concordo com você, os mecanismos de fiscalização da Justiça, do Ministério Público e dos próprios partidos entre si devem indicar quem são os candidatos fantasma, os candidatos laranja, que vieram para o pleito apenas para... Quem não é negro, que está declarando negro... Aí é um outro problema, Ricardo. É um outro problema subjetivo, não é? Mas é um jeitinho, até a cor, por exemplo... Porque não é só a cor, tem as características físicas também. Eu sei, mas passa com o juizinho. Mas quem vai chegar a apresentar, tu não é. Eu sou. E aí? Não existe. O que a gente está trazendo aqui para o debate público é que vai utilizar o dinheiro de maneira, assim, com jeitinho. E não deixa de ser candidato laranja. Não deixa de ser candidato laranja para pegar um fundo maior, que pega duas vezes mais. Entendeu? E a gente está vendo o seguinte. O muda, o eleitor tem aí 40 dias para saber o fundo de cada um. E eu vejo, Cícero, a gente tem que demonstrar esse fundo de cada um. Então, imagina, você tem oito candidatos, um pega 3 milhões e o outro não pega. Peraí, isso é democracia? Mas quando o fundo cai, Zé, o fundo cai, ele tem um prazo, eu acho que é 24 horas, para comunicar à justiça eleitoral, isso fica registrado e ele é publicizado. Então, nós temos que falar. E o eleitor precisa chegar lá no site do TRE, verificar o candidato e aparece lá quanto é que ele recebeu de fundo. Isso eu sei que acontece, que eu lembro que quando chegou, sempre aparecia. E os candidatos têm um prazo para informar à justiça de quanto caiu na sua conta ali para fiscalização e acompanhamento. Eu acho que o critério aí vai ser o seguinte, vai ser na hora que terminar a campanha, cada candidato vai ter que fazer a sua prestação de contas. E na hora que fizer a prestação de contas, dependendo do valor que foi investido na campanha, e se não estiver batendo com a quantidade de votos que a pessoa tiver, já é um indício muito forte de que foi uma candidatura laranja. Agora, tem uma coisa, viu, Zezinho, importante que... Aliás, isso é óbvio, né, que o Jeitinho é jogador vitalício nesse time, viu? O Jeitinho não é de agora, o que você está falando agora, o Jeitinho, claro, tem, como vai ter daqui a dois anos, já vem de longa data. Mas até isso que você falou, Ricardo, é relativo. Por exemplo, eu concorri a eleição para deputado federal em 2018. O fundo que caiu para mim, se eu não estou enganado, foi 15 mil reais e eu tive 7.089 votos. Naquele mesmo pleito, a deputada Marinha concorreu. A deputada Marinha é muito mais conhecida do que eu. Ela não passou de 20 mil votos e teve a seu dispor uma quantia, mas muito maior do que a minha. E ela fez campanha, ela não era uma candidata laranja, todo mundo sabe disso. Então, até o critério de ver a quantidade de votos... Mas foi uma votação expressiva, é isso que eu estou falando. Pela votação você vai saber. Imagina uma pessoa gastar 100 mil reais em uma campanha, aí ter 30 votos. Sim, aí sim, aí é um indício certo. É um forte indício. O que eu estou dizendo é que essa proporção de recurso disponível e votos, às vezes, ela não bate. Então, é por isso que tem que fazer um pinte fino, dar uma olhada, ver os indícios e procurar vários indícios. Sim, é o papel da imprensa, é correto isso, Zazinho. Exatamente. Cabe à sociedade civil e aos órgãos de fiscalização do Estado, Justiça e Ministério Público, fazer acompanhamento para depurar o sistema eleitoral. Está corretíssimo isso. E, Cujir, não pode ter distinção para candidatos, distinção entre candidatos na hora que recebe. Não tem como dar meio milhão de reais para um e 20 mil para outro. Mas está tendo. Não, tem, tem. As regras... Bem comum acontecer isso. Olha só, o que a Justiça faz é o seguinte, ela fez a distribuição conforme a bancada federal. A distribuição interna dos partidos, quem determina, é a direção do partido. Então, assim, no meu partido, o Partido dos Trabalhadores, ele criou uma regra geral. Então, assim, quem já está no mandato e tem mais chances de ser eleito, recebe maior fundo. Quem já teve mandato e não está no mandato agora, recebe um pouco menos. É imoral. Não, é a estratégia eleitoral, porque você não vai dar. Pensa bem, Zezinho, um camarada que está no mandato e é conhecido, ele não pode ter o mesmo fundo eleitoral do Zé, que nunca concorreu, que não tem base social, mas está colocando seu nome. Se o cara tiver, por exemplo, se o cara tiver fundo, estrutura, faz voto com o juiz. Agora, não dá o cara pegar o fundo e manipular o fundo para dar dinheiro para os deputados estaduais com o fundo do partido, enquanto o outro não recebe o mesmo. Olha só, Zé, olha só. O que você faz, Zezinho, com um candidato que só completou o nominato? Você não dá nada? Ele vai querer investir no candidato. Não, mas o que eu estou dizendo é isso, Zezinho. Zezinho, que critério você vai usar? Mas, Zezinho, o que eu estou falando é justamente isso. Você pega um candidato que, mesmo que tenha pouca expressão, e, na verdade, você dá um dinheiro ali para ele fazer um pouco de voto. Mas está errado. Já que o cara está ali os oito aqui, Rondônia é oito, não, nove, tem que ser igual, divide o dinheiro. Mas aí cada partido faz sua regra, Zezinho. O professor João Paulo... Você acha que cacique vai... Desculpa, Ramon. Mas você acha que os caciques, e todo mundo sabe quem são os caciques... Não, mas a estratégia... Isso é estratégia política. Ninguém vai querer queimar dinheiro com uma pessoa que sabe que não tem... Mas é o que eu estou falando. Não está errado. É uma estratégia do próprio partido. Os partidos... Colocar, alocar valores, alocar recursos naqueles candidatos que têm muito mais chances, até para eles não perderem representatividade, tanto na Câmara como na Assembleia ou na esfera federal. É da estratégia. Deixa eu falar uma coisa. Podia fazer um programa depois para discutir só isso, que rende legal, porque a discussão é importante. O professor João Paulo Viana, que está aqui em Porto Velho já, é professor da universidade, é cientista político também, a gente conversava outro dia, e nós concluímos o seguinte, o que o fundo partidário fez foi instituir informalmente a lista fechada dos partidos. Qual é aquela lista fechada, que eu defendo, inclusive? É que o partido diga para o eleitor, olha, meus candidatos são esses, fulano é primeiro, fulano é segundo, fulano é terceiro, fulano é quarto. Os votos que o partido tiver não interessam quanto os votos quem vai ter, o primeiro que entra é esse. Com o fundo partidário, o que aconteceu foi o seguinte, eles alocam mais recursos naquele que o partido acha que tem mais chance, ou seja, a lista fechada acabou informalmente sendo institucionalizada. A gente precisa estudar o fundo e a gente precisa, eu concordo plenamente com o Zé, a gente precisa melhorar o que está colocado aí, porque é um mecanismo importante da democracia. Criar critérios, fiscalizar para ver a devida aplicação, porque uma coisa que eu deixo claro, o fundo partidário, esse fundo eleitoral, ele é fundamental para o funcionamento da democracia, ele deve ser aprimorado, cabe a nós como sociedade, é aprimorado. Agora, você acha, Zezinho, que tem que ser uniforme, tem que ser linear para todos? Tem que ser patronal, porque quem define é Brasília. Agora está, muito bem, certo, agora vamos lá. Eu vou citar um nome aqui que não está na eleição, então eu posso citar. Eu entro no partido do Jesualdo Pires, que não é candidato. Ele candidato a deputado e eu, Cícero, candidato a deputado, que nunca fui candidato a coisíssima nenhuma. Eu vou ter o mesmo recurso que o Jesualdo, que já é um político, que já é conhecido. O fundo é partidário, é do partido, ele não é individual. O que você tem que fortalecer, Cícero, é o seguinte, preparar o partido para competir, preparar o partido, começar em três anos, que são os candidatos. Não é chegar no ano da eleição, não tem nominata, isso aí pega na rua para sair distribuindo o fundo eleitoral. Não, Zezinho, tem nominata que foi formada aqui há três dias da convenção, Zezinho. Todo voto é importante para o partido, Cícero. Cícero, eu fui oferecido um milhão e duzentos para eu ser candidato a deputado federal. Eu renunciei. E olha o que eu vou dizer, hoje mais não, mas se fosse há alguns anos, você pode ter certeza que eu iria, que eu já fui candidato a deputado federal, eu gastei seiscentos mil do meu, não tinha fundo na época, gastei do meu, entendeu? E tive nove mil e nove mil novecentos e oitenta e seis votos, entendeu? Em 2002, agora, se hoje o que está acontecendo, o fundo é atrativo, o fundo vai ter o que vai ter de comprar nota, que eu vou lhe dizer. É brincadeira, pô, e com essas candidaturas. Então, não estão fortalecendo os partidos, Cícero. Então, o debate público é para isso, para a gente deixar claro para o eleitor, ele tem que saber em quem ele está votando, se aquela pessoa tem possibilidade, qual é a competição, ele é ver todos os candidatos, vamos ver. Eu vou votar porque aquele é meu amigo, vou dar o voto para ele, mas vai votar para o mais votado. É, pois é. Vai votar para o mais votado, quer dizer, você vota num bonzinho, mas elege um ruimzinho, tem que acabar com isso, Cícero. É complicado, eu acho que, como o Cunjui disse, esse é um tema para a gente dissertar... Reforma política. Num programa inteiro. O Cunjui disse,